Olá, meus raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, arianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. São mensagens gerais, não vai ressoar com todo mundo, pegue somente o que for para você. Caso não tenha nada, você pode aguardar os próximos vídeos ou dar uma olhadinha aqui na playlist que você pode encontrar alguma coisa para você lá também. Muito importante que vocês assistam até o final, para que vocês compreendam melhor a mensagem e recebam todos os conselhos e direcionamentos. E também é muito importante a interação de vocês aqui embaixo, curtindo, comentando e compartilhando. Na descrição do vídeo vocês encontram os contatos, encontram informações sobre o canal e também, inclusive, vou deixar lá agora os decks que eu uso nas tiragens, porque muita gente tem perguntado, então está tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá! Vamos ver com qual grupo de arianos nós vamos nos conectar hoje. Vamos lá, arianos! O experienciar, coragem, simplicidade e orientação. Mais o quê? Florescimento ao arianos! Adiamento e confiança. Mais uma? Gratidão. Compreensão e preguiça. Uau, arianos! Vocês se permitindo novas coisas. Fluindo para novos horizontes. Tendo coragem de iniciar novas coisas. Tornando a vida... Acho que o título vai até ser esse, arianos. Tornando a vida... Olha o meu grampo aqui. Tornando a vida mais colorida. Tornando a vida mais cor de rosa. Até aqui, arianos. Alguns se conectam... Vocês ainda estão com muitas dúvidas, eu sinto. Em relação a vocês mesmos. Em relação aos caminhos que vocês devem seguir. Mas eu vejo aqui, pelo menos com esse grupo que eu estou me conectando. Vocês sim se permitindo fazer novas coisas. Até aqui, vocês buscando ter uma vida mais espiritual. Com mais direcionamento. Com mais... Propósito, eu sinto. Sabe? Vocês confiando até no poder do universo de guiar vocês para novos caminhos, novos horizontes. Confiando no poder da sua espiritualidade, dos seus mentores te trazerem até você as coisas que você deve experienciar. Né? As intuições de onde você deve seguir. Tá? Você tendo coragem para se permitir o novo. Tentando olhar para as situações com mais naturalidade. Tentando silenciar aqui aquela vozinha que fala assim, que você não vai conseguir, que vai ser muito difícil, que vai ser muito complicado. Que talvez seus amigos, seus familiares vão falar tal coisa, vão falar tal coisa. Você confiando e assim, se entregando mesmo ao universo aqui. Olha aqui. Se entregando ao universo. Finalizando um ciclo aqui de muitas zonas de conforto. De muita até aqui para alguns convulsão em compras. Ou de você se segurar muito em alguma coisa. Tá? Aqui você tem que ter alguma coisa mesmo material. Pode ser alguns saindo da casa dos pais aqui, pode ser. Alguns mudando de emprego também. Por isso a carta da dúvida aqui. Né? Do que você fazer. Mas você botando o fim. Olha aqui novamente. Deixando ir. É fim de ciclo aqui para vocês. Deixando ir o apego ao passado. Olha aqui. Tá? Sinto forte aqui. Alguém saindo de um casamento. Alguém saindo da casa da família. Né? De que mora com os pais. Saindo morar sozinho. Ou de outra forma. Saindo de um emprego. Mudando de cidade. Tá? Ou se não for isso. Você finalizando alguma dependência. Que é algo que você se apegava. Tá? Alguma dependência emocional. Financeira. Tá? Saindo da zona de conforto. Saindo de uma prisão. Olha aqui. É o seu voo de liberdade aqui. Ariano. Que coisa maravilhosa. Tá? Por isso até. Olha aqui. Você olhando a vida com outros olhos. Querendo plantar, né? Querendo plantar novas coisas. Tá? Confiando que você pode mais. Que você merece mais. Tá? Vejo vocês aqui muito animados também. Tá? Com essa nova forma de ver a vida. Com esses novos lugares onde você tem pisado. Ou você está querendo pisar. Tá? Se transformando. Transformando a sua vida. Transformando para algumas pessoas o ciclo de amizades. Círculo de amizades. Não ciclo. Ai, ai. Finalizando o ciclo também de amizades. Pode ser para alguns. Né? Vamos lá. Ui, ui, ui. O que mais para os arianos? O que mais para os arianos? Olha. A sorte. As ervas. As ervas. E as armadilhas. Os ventos. O sol. E as pedras. As alianças. O arco-íris. As falsidades. O aliado. É engraçado porque essas duas cartas aqui são quase que o oposto. Né? Essa aqui fala de pessoas falsas ao nosso redor. Essa aqui fala das pessoas leais. Verdadeiras. Né? Então o que me diz que pode ser um fim disso daqui, ó. Ariano. De você entrar em conflitos. Ou de você viver em conflitos. Ou viver uma situação conflituosa. Tá? Aqui. E é engraçado porque essa carta também fala de proteção. Porque o urso. Também remete a essa coisa de proteção. Mas era uma proteção que causava conflito. Lembra daquele grupo que eu falei que pode estar saindo de casa. Ou saindo de um casamento. Saindo da zona de conforto. Aqui eu acho que é isso, sim. Sabe? Vocês agora se direcionando ao novo, ó. Tá? Direcionando ao novo. Com segurança. Olha aqui embaixo. Segurança. Tá? Com segurança. Então vamos lá. Vocês estão realmente no processo de expansão. O arianos. Vocês estão assim. Realmente chegando em novos lugares. A luz é o quê? Não há fronteiras para a luz, né? A luz apenas vai. Apenas penetra tudo. Então vocês estão aqui expandindo o seu ser. Expandindo os seus horizontes. Expandindo as suas metas. Tá? Os seus sonhos. Colocando os seus sonhos. Iluminando as suas metas. Trazendo, contornando obstáculos. Que antes você via com algo muito difícil. Muito complicado. Muito confuso. Você não via com clareza. Agora você conseguindo ver que é muito mais fácil você contornar obstáculos. Tá vendo que antes você ficava só observando. Planejando. Buscando estratégias. Buscando a hora certa. Tá? Agora você sendo... Até aqui tendo uma ação inspirada. Pelos seus mentores. Pela sua espiritualidade. Sendo direcionado. É como se a sua espiritualidade. O seu eu superior. Tivesse plantando dentro de você. Essa nova sementinha. Essa nova vontade. De você ir por esses novos caminhos. Que você tá indo. De você fazer novas alianças. Aqui também alguma pessoa rompendo com o casamento, né? Lembra que eu falei também? Rompendo com alianças conflituosas. Nebulosas. Você sabe? Deixando pra trás. Ou até se você não está deixando pra trás. Pode ser que você esteja ressignificando. Tá? Essas questões. Ó. Ficou uma carta aqui virada. Tava virada aqui no canto da mesa, gente. E eu não tinha visto. E olha o que que é. A vitória. Juro. Ela tava virada aqui, ó. Não sei se no vídeo tava aparecendo. A vitória. Não tinha visto. E agora? Ou seja. Você está no caminho certo, Ariano. Confie. Você está sim no caminho certo. Uau. Amei. Amei. Vamos ver o que mais pra vocês, arianos? Gente, eu me dou tão bem com a arianos, sabia? Meu irmão é a ariano. Meus melhores amigos são arianos. Eu sou libriana, né? Meus melhores crushes são arianos também. Amo vocês, arianos. Vamos ver o que mais. O que mais para os arianos? A ganância, gratidão e centrado. Realmente, aqui, você está indo de uma vida muito materialista, tá? Ou de conflitos muito por conta de coisas materiais, do ego, de banalidades. E você aqui agradecendo por tudo isso, mas você buscando outras coisas agora. Você buscando... Focando em outras coisas, tá? Silenciando essas situações. Confiando mais no que o universo tem pra você, no que você sente. Olha aqui o desejo atendido, gente. Amo essa carta também. Foco em renovação. Olha aqui. Foco no seu objetivo. Foco em mudar a sua vida. Foco em transformar-se. Em renovar-se. Em transformar a sua vida em todos os sentidos, ó. Em prol do que você está sonhando agora. Do que você está plantando agora. Ou, para algumas pessoas, do que você já plantou há um determinado tempo. Você vai receber. Arianos. Vai receber. Vamos tirar mais? O que mais aqui? Aquilo que nunca morre. Aham. Esperança. Compaixão. Realmente isso, gente. Eu amo tirar várias cartas, porque uma vem confirmando a outra. Ó. Um período de silêncio, de introspecção, de limpeza, de cortes, tá? De cortes, de limites. De você entender o limite dos outros, né? De você não exigir dos outros o que eles não podem te oferecer. Mas também você não permitir que eles façam com você o que eles querem, né? Você colocando limite nos outros. Entende? E não sinto que é um limite, assim, de cobrança ou de briga. É apenas você se afastando de algumas situações. Você não se permitindo mais algumas situações. Sabe? Você vendo que é até algumas coisas parando de fazer sentido na sua cabeça. Sabe? Alguns hábitos ou algumas... Tá? Porque você tá conseguindo olhar além. Você tá conseguindo olhar a vida com um propósito. Sabe? E isso tá te renovando as esperanças perante o mundo. Pode ser uma pessoa aqui que tava muito materialista, materializada. Então, tava até olhando pra vida de forma bastante racional. E você olhar pra vida de forma bastante racional faz com que você perca até um pouco da fé. Um pouco da esperança de que as coisas podem ser melhores. Podem fluir de um outro jeito. Então, como você está mudando, renovando sua forma de ver, você está se renovando... Você está se preenchendo novamente de esperança, de vontade, de querer viver. É uma coisa de você aqui, Ariano, tá querendo viver agora. Sabe? Você quer viver... É como se fosse até aqui pra alguém recuperar o tempo perdido. No sentido de, assim, de você aproveitar cada dia como se fosse um último. Tá? Que lindo, Ariano. Estão no caminho certo. Tenho certeza disso. Saiu a carta da vitória no outro deck, né? Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. É isso que eu vejo pra vocês, Ariano. Não se esqueçam de interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando, tá bom? Grande beijo e até a próxima tiragem.